Música Muito bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui, canal Zina do Jet Aqui na casa do Luciano Peterson Que fez esse grande X2 aqui Tiozão, conta pra gente aí um pouco da história Desse jet incrível, restaurado Coisa linda aí que ficou, hein? Fala pra mim Bom, eu começou assim Peguei um casco E não tinha mais nada Nem parafuso casco tinho aí, entendeu? E vim montando ele do zero Agradeço ao Bruno E ao Fernando Que fizeram a pintura e a fibra E o resto foi tudo eu que fiz, graças a Deus Mecânica, montagem, alinhamento Parte de tapeçaria Parte de invenção Tudo foi o que fiz, graças a Deus Luciano, conta pra gente Como é que ficou essa parte de mecanização O que você montou aqui de frente no trivete? Então Tô finalizando e ainda tá em testes ainda A mecânica em si é uma mecânica original de SX-R800 Kawasaki Com dupla carburação 46 Palheta e coletor da Boyce Cabeçoteada Escapamento Factory Pipe Com o chamer Que eu fiz Sobre minha medida Entendeu? E o waterbox super trap De ignição advent E ainda vem a parte melhor Eu fiz o cilindro em cromo Igual os dos Yamaha GPR GPM200R GPM800R Pra ver se consegue Andar um pouquinho mais Legal E esses dois escapamentos? Eu tô notando que o Jack tem dois escapos Como é que você fez isso aí? Ah tiozão Aí que tá o segredo do Lulu Né? O motor eu falei Algum segredinho Mas esse segredinho Eu não posso contar É isso aí tiozão Bom demais A máquina ficou muito bonita Belo trabalho Incrível Parabéns Segunda vez que tá indo pra água hoje Da primeira Já chegou Nas quarenta Não revela Não revela Não pode dizer Tá bom A gente vai ver o vídeo Daqui um pouquinho Do Luciano acelerando Essa máquina aí Que ficou incrível Muito bem feita Caprichada E forte o brinquedinho Forte Forte Valeu pessoal Até mais Tchau tchau Abraço Aí galera Tchau 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 tchau